Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de aula com esse braco alemão maravilhoso, o Texas, e essa família incrível. O Texas é um cão que participa muito da vida social da família e o principal objetivo deles era alinhar o passeio, pelo fato do Texas ser um cão de porte grande, ele puxava muito na guia, então a gente alinhou as ferramentas. Hoje foi nossa primeira aula e já foi um divisor de águas. A gente fez a introdução da ferramenta da Prong Color e já iniciou o passeio e esse tipo de ferramenta vai ser o diferencial onde toda a família vai poder sair para passear com ele, vai poder curtir os momentos com ele com segurança, responsabilidade e com a garantia que vai dar tudo certo. Então é isso meus queridos, a diferença de você treinar e educar seu cão vai proporcionar muitos momentos saudáveis e tranquilos ao lado de vocês, certos? Então simbora treinar esses peludos por amor sempre, sempre. Amor e respeito em primeiro lugar. Beijo.